A Nina tem 3 anos e já adora passar maquiagem, é super vaidosa. Nina, você gosta de maquiagem? Gosto mesmo. Gosta? Qual a sua cor preferida? É roxo ou rosa? Rosa, rosa claro e roxo e também rosa escuro. Aqui o Cadu e o Antônio também adoram já passar gel, são vaidosos também, né? Você gosta de passar gel pra escola? Hum, praticamente mais ou menos. Mais ou menos? Os 3 são filhos da Ingrid, a gente veio aqui na casa da Ingrid hoje em Brasília pra conferir como é que os pequenos estão usando os cosméticos, né? Ingrid, o que você observa quando vai comprar o shampoo, os cosméticos que seus filhos usam? Eu sempre procuro as linhas infantis, quando me atendem eu sempre procuro ver a origem do fabricante, os produtos que compõem cada elemento, por exemplo, a maquiagem, e principalmente na Nina, que o cabelo dela é encaracolado, eu procuro produtos pra cabelos cacheados. Nem sempre a linha infantil me atende e às vezes eu tenho que usar a linha de adulto. Você olha os rótulos dos produtos também? É, olha a qualificação da Anvisa, olha se tá dentro das especificações, se tem um selo, se tem a faixa etária, se tá indicado pra eles, eu tô sempre acompanhando. E já tem umas marcas que nós estamos acostumados a comprar, então a gente tá sempre atrás desses produtos que a gente já conhece. Certo, Ingrid. E o que a Ingrid faz, é certo, tem que olhar os rótulos, porque nem todos os cosméticos são pras crianças. O Brasil é um dos maiores mercados aí pros cosméticos infantis, e a Anvisa tem regras bem rigorosas pra liberação desses produtos às crianças. Quem quiser mais informações aí pra evitar, por exemplo, alergias nas crianças, quem quiser saber qual produto deve comprar ou não pros seus pequenos, acessa lá o site da Anvisa pra procurar mais informações. De Brasília, Gabriela Noronha.